Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Corretor Rogério aqui de novo Hoje nós estamos aqui no bairro Jardim São Paulo Bairro de classe média alta aqui na Zona Norte Trazer essas duas casas maravilhosas O vídeo que eu vou fazer é da casa do lado direito, que ela é um pouco maior, tá? Mas tem a da esquerda também pra vender, tem alguns detalhes diferentes As duas com três suítes, olha que fachada moderna desse móvel Imponente, as duas vagas, duas ou três vagas aqui Dependendo do tamanho do seu carro, tá? A rampa aqui não é tão inclinada Tá ventando bastante aqui em São Paulo hoje Jardimzinho debaixo da escada Guarda-corpo aqui todo em vidro, tanto dentro do imóvel quanto na fachada Vamos entrar pra conhecer Aqui a gente tem a garagem, tá? Lá pra trás é o gourmet, eu vou deixar por último Eu ia mostrar, mas eu prefiro deixar a cerejinha do bolo por último Vamos entrar pra ver a casa aqui pela sala Essa casa tá próxima ao metrô Jardim São Paulo, tá? Aproximadamente 200 metros de área construída A rua extremamente tranquila e agradável Os acabamentos todos aqui em preto Então a casa fica naquele tom industrial Bem moderno Opa, deixa o rapaz passar aqui Enquanto isso eu vou mostrando um pouco da rua pra vocês Ele tá fazendo um trabalho de revestimento aqui Um ralo lá em cima da varanda, tá? Então eu vou aproveitar já pra fazer o vídeo Sala ampla Pra dois ambientes Do lado de lá ficaria a sua sala de jantar E aqui cabe um big sofá Uma sala bem ampla Sofá pra cá Painel de TV pra lá Piso aqui é todo porcelanato O teto já foi todo rebaixado Até a tua cozinha, tá? É uma casa bem moderna Num bairro bem enjoadinho aqui na Zona Norte Viu? Porque o pessoal gosta aqui da região Nossa, hein? É um bairro... Jardim São Paulo é conhecido por ser um bairro de bacana É um bairro com casas mais caras Apartamentos mais caros Já um bairro nobre aqui na Zona Norte, né? Conheço bastante aqui a região Escadinha aqui não é muito inclinada, tá? Ela tá com acabamento em granito de São Gabriel Vamos ver aqui de novo de outro ângulo Lembrando que o valor dessa casa Meu telefone e a descrição vai tá aqui no corpo do anúncio, tá? Aqui o acesso pela garagem A gente sai aqui entre a sala e a cozinha Sua cozinha toda revestida, tá? As quatro paredes revestidas aqui com azulejo O piso vem seguindo o mesmo porcelanato da sala Polido É o Porto Belo, tá, gente? Olha o tamanho dessa pedra Também em granito de São Gabriel Lá embaixo lá Um spoilerzinho pra vocês Da área de lazer Vamos subir que eu vou mostrar os dormitórios Se por um acaso Surgiu um barulhinho de almaquita aí É porque ele tá fazendo uns recortes, tá? Eu tive que pausar o primeiro vídeo E eu tô fazendo de novo Aqui a gente tem uma clarabóia Muito alta Em vidro Pra trazer bastante iluminação, tá? Uma parede de vidro inteiriça Que dá pra ser feito um jardim de inverno Vai ficar bem legal também Pra fazer como que se fosse uma decoração, né? Pra você subir pros dormitórios Quarto do fundo Os dois dormitórios, fundo e meio São um pouco mais compactos, tá? Perseana aqui automatizada Ela fecha e fica blackout Olha a vista que você vai ter Aqui em cima o piso É uma cerâmica de primeira linha, tá? Fosca Todas as portas Seguindo o mesmo padrão Olha o livro de acabamento desse banheiro, gente Baita janelão Mostrando os acabamentos aqui pra vocês Que é tudo de primeira qualidade, tá? Todas as bacias são décadas Aqui a gente tem também A pedra em mármore travertindo Travertindo, né? Muita tomada nas paredes Vamos pra suíte do meio O terreno não é muito grande Mas eles conseguiram fazer uma casa Mas uma casa tão bem distribuída De espaço Aqui o quarto do meio Aquele espaço pro jardim Que eu falei Dá pra fazer aqui, tá? Fica bem legal A casa tá sem iluminação Mas eu acho que a gente consegue captar bem A visão dela Olha que linda Essa casa Agora a gente vai abrir o suíte principal E descer pra ver O gourmet Ó, dormitório aqui é um pouco maior Se você não tiver necessidade do segundo dormitório Você pode abrir essa parede Fazer dormitório pra cá Seu closet e escritório do lado de cá Dá pra você fazer também, tá? É uma opção que eu vejo muito proprietário fazer Perseana automatizada Ela fecha aqui também blackout Tem uma sacadinha ali na frente Onde o Opaço tá fazendo o trabalho, né? E esse banheiro é grande, tá, gente? É bem extenso Olha só Essas torneiras Tudo de primeira linha De ótima qualidade Casa de médio alto padrão Aqui na Zona Norte Um bairro maravilhoso Pra quem conhece aqui O Jardim de São Paulo Essa é a primeira casa que eu tenho Pra venda no portfólio No Jardim de São Paulo, tá? Pretendo pegar mais algumas opções aqui No Jardim de França Tô trabalhando forte nisso Essa daqui é a primeira Que tá entrando no bairro Vamos descer Que eu quero mostrar pra vocês A área gourmet E um espaço com a piscina Que vocês viram lá embaixo, tá? O que vai estar passando aqui É isso aí, gente Vídeo sem porte é assim Às vezes aparece um pedreiro Um plantonista Um vizinho Mas o intuito aqui É mostrar o imóvel pra vocês, tá? Um pouquinho mais na rua Voltando na casa A gente vai descer pra ver o gourmet, tá? Conseguindo aqui Voltando pra Pra garagem E é uma baita garagem Cabe aqui no plano Três carros Tranquilamente E um carro na rampa, tá? Essa parte da frente ali Onde tá a plantonista Dá pra colocar Dois carros lado a lado Olha o tamanho dessa pedra Revestimento aqui Cinza Um porcelanato também Estilo amadeirado Ficou meio rústico, né? Meio pra combinar Com o gourmet Dá pra fazer uma bancada Aqui é que se você trouxer O seu arquiteto Pra fazer seus projetos aqui Essa casa vai ficar incrível Incrível A área de serviço Ficou aqui pra baixo, tá? Dá pra fazer uns armários Embutidos embaixo da escada Pra ganhar espaço Churrasqueiro na top É carvão aqui E aqui fora O que era cerejinha Não é mais, né? Que vocês viram lá de cima Só piscina Que é uma área bem extensa Aqui Dá pra colocar uma espreguiçadeira Fazer um jardinzinho Pra cá Dá pra fazer muita coisa Aqui embaixo, tá? Muita coisa mesmo Casa com piscina Eu tenho muito poucas Quando aparece Ou o corretor vende Ou eu vendo, né? Porque Eu tenho dificuldade De encontrar casa assim Se você conhecer alguém Que tá vendendo casa Nesse padrão Deixa seu contato aí Vamos fazer negócio Eles deixaram um ponto ali Pra você fazer uma cascata Tá? Casa de máquinas Ficou pra lá Olha que piscina bacana Revestimento dela Todo é azulejo Da casa do lado Eles fizeram Com revestimento verde Tá? Então ela ficou Um pouco mais escura Eu particularmente Gosto do tom azul Remete muito ao mar Tá? Essas coisas Olha o fundo da casa Que imponente Gostaram do imóvel? Deixa eu finalizar De lá pra cá Porque ele já vai ligar A máquina de novo Pra não fazer barulho No vídeo Meu telefone Vai tá aqui embaixo Descrição do imóvel O valor Tudo certinho Bairro de São Paulo Próximo ao metrô Tá? Então é uma baita oportunidade Aqui na região Pra você que tá procurando Casa com pelo menos Três vagas de garagem Gourmet e piscina E é isso aí gente Finalizando o vídeo Deus abençoe a todos Qualquer dúvida Tô à disposição Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau